O que falta pra Vitor Pereira ser demitido no Flamengo e qual o volante pretendido pelo rubro negro e que atua na Turquia? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essas duas perguntas. Quem será o novo técnico do Flamengo no lugar de Vitor Pereira? Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender os movimentos do rubro negro e muito mais a partir de agora. Antes desse eu só me apresento a Jorge Nicola, jornalista esportivo com a missão de te deixar por dentro das últimas dos bastidores, mercado, transferências e muito mais pra não perder nada. É só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora falar agora sobre quem vai treinar o Flamengo. Vitor Pereira ainda não foi demitido de forma oficial, mas já desde o início da tarde, uma discussão com ele e com seus representantes a respeito da forma do pagamento da multa recisória. É isso que impediu o Flamengo até agora de fazer o comunicado de forma oficial. Estamos falando de 15 milhões de reais. Num primeiro momento o Flamengo tentou baixar o valor dessa multa, já viu que não vai conseguir. Num segundo momento o Flamengo começou a trabalhar com o parcelamento o mais distante possível. Detalhe importante. Com demissões de treinadores nos últimos anos, incluindo o Vitor Pereira, rubro negro terá desembolsado 37 milhões de reais. Dinheiro jogado pelo ralo, com 15 milhões pro Vitor Pereira, mais 11 milhões e 400 mil pro Domenech Torran, 7 milhões e 700 mil pro Paulo Souza e 3 milhões de reais pro Rogério Senna. E vale a lembrança de que Renato Gaúcho saiu sem pagamento de multa, Dorival Júnior acabou, saiu em fim de contrato. O que se pensa sobre tudo isso? Bom, sobre o novo técnico do Fla. O plano A é Jorge Jesus. Mas ouvi de um dos agentes do Jorge Jesus em território brasileiro que o negócio é dos mais difíceis pelo timing. A menos que o Flamengo espere pelo fim do Campeonato Turco, vai ser difícil pra que o JJ consiga se desligar do Fenerbahçe. Nesse momento o time dele venceu nessa segunda-feira no complemento de uma rodada e diminuiu pra seis pontos a vantagem do Galatasaray. O problema é que ainda restam dez rodadas pro fim do Campeonato Turco. O Fenerbahçe tem chance de conquistar o título e o JJ se entende num momento difícil pra sair. Se não rolar de fato com o Jorge Jesus, Sampaoli e Eduardo Cudê, dois treinadores argentinos passam a ser as principais opções. O Sampaoli tá louco pra trabalhar no Flamengo. Especularam sobre a possibilidade dele ir pro Nottingham Forest da Inglaterra. O que eu ouvi é que ele quer trabalhar no Fla. O Cudê ainda não se desligou de forma oficial do Atlético Mineiro. A questão da multa recisória também impediu o anúncio. Isso deve acontecer nas próximas horas. Pra que o Cudê esteja livre, quem sabe nem pra deixar o Brasil. Ele sai do Galo de Belo Horizonte e se muda pro Rio de Janeiro. Mais especificamente sobre o Pro Flamengo. Sem que tiver qualquer novidade sobre o assunto, eu já conto pra vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo. Por que Vitor Pereira não foi demitido? Eu e todos os jornalistas que cobrem o Flamengo cravamos que o Vitor Pereira está fora. Mas, mais de 30 horas depois da eliminação vexatória, desempenho catastrófico contra o Fluminense, na final do Carioca, 4x1, olhada na partida de volta, o VP segue empregado. Mas, é por pouco tempo. Dirigentes do Flamengo tentaram, durante boa parte da segunda-feira, chegar a um acordo com os representantes do técnico português em relação ao pagamento da multa recisória, que é hoje de 15 milhões de reais. Num primeiro momento, o Flamengo fez uma oferta inferior aos 15 milhões. Essa proposta foi recusada. Desde então, as partes tentam chegar a um acordo para o parcelamento, com o maior número de vezes possível, pra não prejudicar o fluxo de caixa rubro-negro. A intenção dos dirigentes do Flamengo é que o Vitor Pereira nem dê treino para os atletas. Que ele se apresente no Ninho do Urubu nessa terça-feira e já seja desligado de forma automática. Pra que exista tempo hábil pra isso, o treino que estava marcado para o período da manhã foi adiado pro período da tarde. Nessa segunda-feira, mesmo depois de uma catastrófica atuação contra o Fluminense, jogadores tiveram folga. Sobre a busca de um substituto pro VP, Jorge Jesus é o grande alvo. Ele chegou a dar uma entrevista, depois da vitória do Fenerbahçe, nessa segunda-feira, dizendo que não vai conversar sobre a renovação de contrato com o Fenerbahçe pra próxima temporada, mas que nesse momento não pode sair do clube. Eu já havia antecipado essa informação pra vocês no vídeo da tarde dessa segunda-feira. Eduardo Kulder, de acordo com o Atlético Mineiro, foi procurado por um representante do Flamengo ao longo do último dia, dessa segunda-feira, pra entender as condições, pra saber se ele ficaria ou não e se ele teria interesse em trabalhar no rubro negro. Já Jorge Sampaoli, eu falo essa informação pra vocês há um tempão, é o grande sonho de consumo de Rodolfo Landim e está muito forte na parada. Antes de mudar de assunto sobre o Flamengo, deixa eu só trazer mais uma informação importante. Um empresário muito influente no mercado me assegurou que o Flamengo está em busca do volante Fernando. 31 anos de idade, ele joga nesse momento no Antaliaspor da Turquia. Não sei se você vai lembrar dele, surgiu no Grêmio, foi vendido ao Shakhtar, passou pela Sampdoria, pelo Spartak Moscou, além do Beijing-Gowan, antes de chegar ao Antaliaspor em 2021. Ficou bastante conhecido porque o seu motorista acabou sendo preso, ficou dois anos preso na Rússia, levando remédios pra sogra do Fernando. Foi um grande caos, uma comoção nacional. Felizmente o motorista do Fernando já foi solto e está no Brasil. O atleta, o Fernando, é titular absoluto no Antaliaspor, 22 partidas, 4 gols e 1 assistência. Tem contrato até junho de 2024, mas já demonstrou a intenção de defender o rubro negro. Seria o volante que o Flamengo tanto busca desde a saída do João Gomes. Segunda-feira, com novidades importantes no Flamengo, Vitor Pereira ainda não foi demitido, mas será em instantes. Há uma necessidade de resolução do pagamento da multa recisória de 15 milhões de reais. E eu vou debater com vocês o tema, esse tema a respeito da multa, a forma de pagamento e quero contar para vocês também como vai funcionar e proceder a questão envolvendo o novo técnico do rubro negro. O favorito, o escolhido, é Jorge Jesus, mas temos um pequeno grande problema envolvendo o JJ. Conversei nessa segunda-feira com um dos agentes dele no Brasil. Aquele cara que vive me ajudando com informações relacionadas ao JJ. Já havia me contado, por exemplo, lá atrás, quando o primeiro acordo do JJ. Enfim, daqui a pouco prometo trazer mais detalhes para vocês sobre esse tema. Beleza? Bom, enquanto vocês vão chegando, vão deixando o like. Deixa eu só deixar o meu like também. Afinal de contas, é super importante para que a gente possa mostrar ao YouTube que essa live é uma live legal e trazer mais gente para participar do programa. Combinado? Vamos fazer assim? Então vai deixando o seu like aí enquanto eu vou deixando o meu like aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera aí, espera aí, espera aí. O Anderson Carvalho pergunta se eu acho que o Flamengo deve contratar quantos reforços no meio do ano. Eu acho que precisa de um primeiro volante urgente e é preciso mudar alguns pedaços, algumas situações do time. Não dá para ter Vidal, não dá para ter Marinho. Acho que tem muito zagueiro para pouco zagueiro útil que você olha e confie. Enfim, pequenos ajustes precisam ser feitos no elenco do Flamengo. O elenco é bom. Contratar um técnico que seja capaz de gerir bem essa galera vai ser importante. São movimentos diferentes só para explicar para vocês que estão chegando. O Flamengo vai precisar pagar multa recisória ao Vitor Pereira. Não há contestação. A multa é de 15 milhões de reais. O que o Flamengo está tentando junto aos representantes do português é um parcelamento com o maior prazo possível para que esses 15 milhões de reais não acabem por causar tanta dificuldade. Significativo. O Flamengo, com demissões de técnicos, incluindo o Vitor Pereira, vai alcançar a incrível marca de 37 milhões de reais jogados pelo lixo. São 15 milhões para o VP, 7 milhões e 700 mil para o Paulo Souza, 11 milhões e 400 mil para o Domenech Torran e mais 3 milhões de reais para o Rogério Sim. A multa mais baixa, mais simples, é de 3 milhões. que já resolveria o meu problema e da maioria de vocês. Já pensou? Você foi demitido e tem direito a 3 milhões. Mas em alguns casos, como o do VP, a multa é de 15 milhões de reais. Você soma todo esse bobo e chega a ser o valor de 37 milhões que foram pelo rabo. Nicola, alguma chance de o cu cair para o Flamengo? Não, nenhuma. Os nobres do Flamengo, deixa eu falar um pouquinho sobre os nobres do Flamengo. Era uma coisa que eu tinha pensado em falar a partir das 2 mil pessoas para que a gente não precisasse ficar repetindo. Então a gente abateu as 2 mil pessoas para poder falar um pouquinho sobre esse assunto. A bola da vez, é o cara mais querido pela torcida. Se contratar qualquer outro que não seja o Jorge Jesus pode acabar resultando em problemas para o próximo tempo. Mandei mensagem para um dos empresários. O JJ, ele é representado pelo Bruno Macedo. Só que o Bruno tem parceria com o pessoal do Juliano Bepolucci no Brasil. E eu conversei com uma das pessoas próximas ao Bepolucci para entender qual a chance de o JJ ser contratado. A pessoa disse, Nicola, difícil sair negócio pelo timing. Eu falei, mas por quê? Falou, Nicola, o Fenerbahçe acabou de ganhar um jogo hoje, campeonato turco. Diminuiu para 6 pontos a vantagem em relação ao Galatasaray. Faltam 10 jogos para o campeonato turco terminar. Ele não fica em hipótese alguma para a próxima temporada. O Fenerbahçe até sinalizou com a possibilidade de renovação e ele nem abriu conversa. Então, ele está de saída. Mas, apesar de a multa ser baixa, ele não gostaria de sair com o time brigando pelo título. Ele acha que isso seria muito ruim virar as costas para o Fenerbahçe a 6 pontos do líder com 10 jogos por disputar. Tem 30 pontos em disputa e a diferença é de 6. Então, pelo timing, foi essa expressão usada pela pessoa, por isso que eu estou repetindo, não deve sair acordo com o JJ. Pode acontecer? Até pode. Ah, deixa eu até trazer uma outra informação que eu nem contei no vídeo da tarde, mas já fica com uma informação exclusiva para vocês. Eu tenho visto muita gente publicando que um impeditivo para o JJ voltar é o Landim, que o Landim teria ficado irritado com a forma como o JJ saiu da primeira vez, ele renovou o contrato e um mês depois foi embora. Essa pessoa que trabalha com o Jorge Jesus como representante no território brasileiro afirmou que não tem nada com o Landim. O probleminha a ser resolvido seria com o Marcos Brás. E nem por causa da saída dele aqui, mas porque alguns meses depois o Brás foi a Portugal, o JJ estava empregado no Benfica, ele deu entrevistas a várias emissoras portuguesas, criando um mal-estar para o JJ, o JJ acabou demitido e o Flamengo não contratou. E algum tempo depois, até como uma espécie de vingança, quando o Flamengo vivia um momento difícil com outro técnico, o JJ veio ao Brasil para passar o carnaval, enfim, e também causou para o Brás. Então a relação entre Brás e o JJ hoje parece estremecida, mas esses caras também costumam se resolver e se acertar de maneira muito rápida. Se não rolar acordo, se de fato com o JJ não avançar, até pelo time, essa questão, os nomes são Eduardo Cudê, técnico que está de saída do galo, e Jorge Sampaoli. Eu falei, mas e o Tite? Não, esquece o Tite, o Tite não vem. O Tite quer trabalhar na Europa, tinha prometido para a esposa que não vai trabalhar nesse ano. O Cudê, saindo do Atlético, já estaria livre, seria uma operação simples, e o Sampaoli, que já deixou vários, já mandou vários recados para o pessoal do Flamengo, que quer trabalhar no Rubro Negro, tem uma casa no Rio de Janeiro, comprou uma casa em Angra, hoje até surgiu a notícia Scarpa e do Danilo, tem a intenção de contratá-lo, mas a informação que eu tenho é de que o JJ quer, o JJ não, Sampaoli quer trabalhar no Flamengo, o JJ também quer, mas tem essa questão contra o Sampaoli não, o Sampaoli é só você sentar com ele, se acertar em relação a valores, ele costuma pedir muito, e também encher o saco em relação a jogadores, é uma mala sem alça do tamanho do mundo. O Marcos Pedal está falando que o Flamengo procurou o Hércules, acho que é uma possibilidade real, só para quem está chegando agora, estava contando que ontem uma fonte importante do Fortaleza me contou que três clubes brasileiros democrata e um atlético cearense, e que desde o ano passado viveu em ótima fase com a camisa do Fortaleza, primeiro volante moderno, que marca, ataca, enfim. O Palmeiras e o Vasco foram dois interessados, isso eu posso cravar para vocês, o Vasco inclusive sinalizou com uma proposta, a pedida do Fortaleza no começo do ano foi de 4 milhões de euros por 50% dos direitos, o Vasco entendeu que o valor era muito alto e desistiu. E aí só para fechar, esse terceiro clube interessado não foi divulgado, eu estou tentando com uma outra fonte descobrir alguma coisa, é importante contar para vocês que não acredito que seja o São Paulo, o São Paulo hoje não tem capacidade financeira para fazer grandes investimentos e a contratação do Hércules demandaria um investimento alto como eu contei por conta dos números. Então o Flamengo que busca um volante desde a saída do João Gomes para a Inglaterra poderia sim, não tem a informação, mas imagino que seria uma possibilidade. Ah, tem até uma coisa que ontem uma pessoa do mercado me contou, a pessoa me falou que o Fernando, deixa eu até ver onde está, eu nem contei hoje no vídeo, porque tinha tanta informação de técnico, de mercado, que eu achei melhor nem vazar isso, mas quer ver? quer ver? Deixa eu só pegar aqui. Peraí, 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 queria te passar uma informação, o Flamengo está muito atrás do Fernando, o volante que está na Turquia, tá? Então essa informação chegou ontem, eu acabei nem contando para vocês, Fernando, Turquia. Eu imagino que seja aquele Fernando, o primeiro volante, sabe? Fernando Lucas Martins, Antalias Por, ele mesmo, hoje com 31 anos de idade, é um primeiro volante, basicamente como procura o Flamengo, com passagens, será que é isso aqui mesmo? Esse é aquele do Grêmio que teve problema na China, né? Só mandar mensagem para a pessoa, só para confirmar direitinho, e a gente já conta para vocês, tá? Peraí, 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 só para a gente trazer a informação direitinho, aí vocês já ficam sabendo em primeira mão aqui também, tudo que está rolando, tá? Peraí, 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 e aí já vai deixando seu like, enquanto eu estou pesquisando, buscando informações, tentando descobrir coisas, vocês vão... Tá, bom. Peraí, 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 Boa noite, tudo em ordem? Deixa eu mandar a foto do Fernando, para perguntar se é esse Fernando aqui, né? Peraí, 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 o Filipinho passou, tá? Gabriel Medina foi eliminado, nas oitavas da etapa da Austrália, agora há pouco ele perdeu, mas o Filipinho acabou de passar com uma nota, na última onda da bateria, a 30 segundos do fim, ele eliminou o Jory Smith, mandei mensagem aqui, assim que a pessoa responder, eu já conto para vocês, qual é o Fernando Volante, que joga na Turquia, que interessa ao... É esse aqui? É esse aqui? Bom, vamos lá. Tchau, Tchau, Obrigado.